Eee, tá piscando, tá gravando, hoje eu tô dando um rolê aqui de New Fiesta, peguei o carro da minha mãe pra dar um rolêzinho, né, tô cansado de andar de Civic, o carro caiu na reserva ali, vou lá abastecer pra ela, né, vou lá abastecer o legal desse carro aqui que ele tem... Como chama? Ele mostra quantos quilômetros faltam pra acabar a gasolina, um negocinho legal, lá faltam 69 quilômetros, 2e, 2e, né, que é o ezinho de combustível universal, né, deixa eu lá, então, esse negócio é mais ou menos, é mais ou menos, mas dá pra ver quanto que tem de combustível ainda, então, é legal, É bem legal, passa na rua bem esburacada aqui, eu não sei, no último vídeo que eu fiz com esse carro, a câmera não ficou numa posição muito bacana, ela não pegava, deixa eu, nossa, agora eu fudeu de vez, Bom, eu acho que é GoPro, não dá pra ver essa filmagem, como é que tá ficando... O que? Tá usando desse jeito, ele vai, vai fazer 69 quilômetros pra acabar a gasolina mesmo, vai. Olha só, fiquei olhando pra uma pacote que eu estripei no canteiro ali, ó, tô 60 aqui, ó, introducibilidade de tração dele, ó, vai cantar. Ih, não cantou, entre 60 e ele na curva, hein, curva não, não retornei, ele fez, não cantou o pneu, não rodou, sorte, vou lá abastecer, hoje eu tô dando um olhinho no carro dela, pediram pra eu fazer os vídeos comparativos, né, esses tempo atrás aí, não tenho mais carros pra andar, mas se alguém gostou dos vídeos do New Fiestinha aí também, né, New Fiesta 1.6, SE, top de linha, banco de couro, set de airbag, tem airbag pro joelho, tem assistência de, tem o assistente de rampa, né, que teve um vídeo que eu falei que o carro, é, quando tá em alguma subidinha ou em rampa de estacionamento, qualquer lugar, você parar, você pisa no freio e põe em primeira, na hora que você tirar o pé do freio, ele não vai voltar pra trás, ele vai ficar por três segundos parado, que nem carro automático, só carro automático não é três segundos, acho que é mais, né, mas é um negocinho bem legal, porque o carro é manual, então, tipo assim, você não precisa usar o freio de mão, dependendo do morro, né, dependendo do que for, esse carro aqui acho que tem 115 cavalos, 1.6, anda bem, anda bacana, olha o tempo, como é que tá preto, a arrancada desse carro aqui é bem gostosa, ele tem um, ele é 1.6 16 válvulas, acho que foi o primeiro carro, é, 16 válvulas que eu dirigi até hoje, que tem um torque em baixa as rotações, que normalmente 16 válvulas, é, todos que eu dirigi até hoje, ele acho que acima de 3.000 RPM, você sente que o carro dá aquela, começa a dar aquela esticadinha, né, dá aquela puxada, esse aqui não, esse aqui é a partir de 1.500 RPM, você já tem um torque, né, um torque bem, bem legal, então acho que é uma das coisas que eu achei bacana nesse carro, bom, bom dia, 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 65 km para acabar a gasolina Ele tem um monte de informação O computador de bordo dele Está mostrando que ele fez 8.4 Dividido por 100 km com litro Esse aqui ele não mostra o consumo É 8.4 dividido por 100 Os carros da Ford normalmente tem isso Olha a merda Normalmente tem que fazer Na calculadora também Para saber quanto vai dar E aí tiozão E aí Não sei o que está rolando Menina ele achando que é o Homem-Aranha Aqui mostra Sei lá o que é esse aqui Tem um monte de informação Odômetro Uns 200 Marcadores de odômetro Acho que as informações Basicas mesmo Aí no computador central Tem Para ligar Desligar Controle de estabilidade E instalação Aí tem as informações De óleo Que ele avisa Quando quer Para trocar o óleo Aquela coisa toda Deixa eu parar Deixa eu parar aqui no posto Para abastecer Gasolina Gasolina Aqui Gasolina Eu não sei como é que abre A porra do negócio Para abastecer Desse carro Fudeu agora A porra do negócio Já vedem para Já vedem para E aí